o pessoal vocês podem ver aqui pela primeira vez no youtube está monetizando todos os meus vídeos cara eu mandei esse vídeo aqui eu mandei ontem e já está monetizado a querer finalmente o youtube está tendo uma uma atitude decente com as pessoas que fazem apenas um trabalho aqui normal né não fica praticando disseminando ódio disseminando a raiva né criando aqui notícias e confabulando coisas estranhas falando coisas malucas contra grupos ou pessoas criando criando inimizade entre as pessoas aqui na perseguições então youtube não é o que estou falando youtube não vai gostar dessas coisas mais então se você quer entrar nesse ramo aí de é ódio raiva você não vai ganhar dinheiro saiba disso tá você não vai ganhar dinheiro porque aqui ó você vê eu tenho aqui meu tema eu não fugir do meu termo nenhum momento cara passou toda essa onda aí é onda de não sei o que nenhum momento cara fugir do meu tema continuo no meu tema mesmo tendo aqui poucos views não interessa às vezes arrebenta eu mando um vídeo que arrebenta nas visualizações às vezes aqui é uma vergonha na visualização às vezes não dá nada praticamente aqui mas eu continuo cara sem fugir do meu tema então eu dou essa dica pra você aqui que entrar no youtube que que está chegando agora cara não entre nesse negócio de ficar disseminando ódio que eles não querem cara eles não querem isso na plataforma mais né então você continua com o seu trabalho né faz aquilo que você gosta não precisa fazer aquilo que está todo mundo fazendo mas o que você gosta você gosta do artesanato faz um vídeo sobre artesanato você gosta de que ele fazer bolo faz bolo agora que ele fazer coxinha faz coxinha agora você gosta de histórias é interessantes mistérios terror lendas você faça um vídeo um canal sobre isso né e cara e negócio é batalhar batalhar nem não se importa se você tiver é dez visualizações dez mil visualizações importante é você continuar cara que você vai ter o reconhecimento não fuja do seu tema em nenhum momento cara acredite naquilo que você gosta eu poderia aqui cara tantas vezes aqui tem entrado aqui nas ondas várias ondas que surgem no youtube aqui ganhar muito dinheiro mas não cara continuei com o meu no canal aqui com meus temas e é isso aí né e vamos continuar aí vamos continuar porque nós sabemos que os mistérios não tem fim